Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo. Galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, acabou de chegar o MDF aqui na nossa oficina para a gente estar dando continuidade e fazendo os novos projetos que estão por vir por aí. Então eu já te convido a se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, deixar o seu joinha, né? Ativar o sininho aí que sempre vamos estar postando novidades, inclusive é uma novidade aí esse MDF para a gente, né? Tem uns projetos futuramente para estar fazendo. Se você é iniciante assim como eu e como vários, tem aí que aprender na prática, né? Vamos fazer alguns projetos simples, que esse é o nosso intuito aqui. Então seja bem-vindo aí e vamos que vamos, né? Aí pessoal, essa placa de MDF aqui, eu vou falar porque a gente sabe que tem pessoas que não sabem, né? A placa de MDF normal, ela vem com 2,75 por 1,85. Essa geralmente é as medidas que vem, a placa de MDF, tá bom? Esse MDF aqui é o de 15 milímetros. Aí pessoal, só que aqui onde eu moro, eu moro um pouco em cima e a gente sobe 3 lances de escada. Então uma placa inteira não dava para poder, para subir aqui, era muito trabalho. Então eu pedi para cortar no meio. Só que em vez de cortar assim na vertical, eu pedi para cortar na horizontal, porque aí fica melhor. Então essa placa aqui, ela seria... Aí tem outra aqui por trás, tá? Eu vou até mostrar para vocês. É porque como o MDF é branco, aí a câmera fica desfocando aqui. Aí pessoal, tem outra placa aqui, ó. Eu pedi para cortar. Para vocês verem aí. Vocês estão pegando na câmera. Então ela seria assim, ela emendada, né? Eu pedi para dividir no meio. Então vocês verem que ela é bastante grande. Então eu pedi assim. E também aqui na minha oficina é muito pequeno, no espaço. Não dá para trabalhar com a placa de MDF inteira. Aí aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha, vai ficar na frente da câmera. Aí aqui ficou com 1,37,5 por 1,80 e 1,85. Então esse 1,85 aqui é a largura e o comprimento. Porque aí são duas peças dessa aqui de 1,35... 1,37, se eu não me engano. Acho que 1,37. Então seria bem grande. Isso é só para quem não está por dentro aí não sabe. Tá bom? Aí eu pedi para cortar. Já tem que cortar, mas enfim. Porque senão não ia dar para trabalhar aqui. Aí também eu já comprei aqui uma fita de borda. Vou mostrar para vocês. Aí pessoal, eu já comprei essa fita de borda aqui. Essa aqui pessoal, está de 18, tá? Porque para você colocar no MDF, tem que ser maior do que o MDF. Para sobrar uma bordinha para você poder cortar, para dar o acabamento, tá bom? Como vocês podem ver, tem duas peças aqui. É porque a câmera deitada eu não vou conseguir mostrar tudo direitinho. Aí também já comprei uma cola de contato aqui, né? Para poder estar passando. Inclusive, se você não tem muita experiência também, acompanha aí que vou estar mostrando para vocês na prática e como fazer. Como eu sou iniciante, isso aqui é o meu primeiro projeto com o MDF. Então vamos estar descobrindo juntos aí. E passando um pouco de conhecimento também para quem está iniciando também, tá bom? Eu não vou mostrar a marca, não vou falar de marca, porque senão é o intuito do vídeo. Mas só para deixar vocês atualizados aí. É um vídeo simples, mas sei que muitas pessoas que estão na caminhada também no início aí podem, de alguma forma, estar ajudando aí. Então lembrando, se você for comprar o MDF de 18, você não pode comprar a fita de bora de 18. Você tem que comprar ela de 22, 20, 22. Geralmente é 22. Enfim, como o meu MDF aqui é de 15, que demora para focar porque é branco, a câmera fica desfocando. É de 15, eu comprei a fita de bora de 18, tá? Para sobrar, como eu falei, para sobrar, para poder a gente estar dando acabamento. Em breve vocês vão estar vendo aí passo a passo, vamos estar aprendendo juntos aí. Então se você gostou e gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, deixa o seu joinha, que você vai estar trazendo novidade. Eu estou um pouco cansado aqui que a gente acabou de subir essa placa aqui, e eu e o rapaz que trabalha lá na serragem lá que vende MDF. Então estou meio cansado ainda. Eu falei que é o meu primeiro projeto disso aqui, mas eu já fiz esse aqui. Mas aqui é um projetinho simples, né? Então eu nem contei. Esse aqui, pessoal, é de 18mm, esse MDF aqui. Ajuda bastante, pessoal. Aproveitar e já falar disso aqui. Isso aqui ajuda demais, pessoal, demais. Você que tem uma serra aí, dá um jeito de procurar fazer um desse ou semelhante, do jeito que você achar melhor. Se você quer aprender aí, tem um vídeo no canal fazendo esse projeto aqui. Ajuda muito. Até para você esquadrejar. Você tem que deixar aqui no esquadro, né? No vídeo vocês vão entender aí que eu fiz o passo a passo. E aqui, pessoal, é uma mão na roda. Ajuda muito, muito, muito. Porque se você for aparelhar madeira sem um gabarito desse, é complicado, viu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Não esqueça de deixar o seu joinha, de comentar aí, de compartilhar esse vídeo para chegar mais pessoas aí que também estão na caminhada, para que a gente possa estar fazendo novos projetos aí. Beleza? Então, próximos vídeos já vamos ter vídeo com esse MDF aqui, pessoal. Então é isso aí. Até o próximo vídeo aí. Beleza? Beleza. Tchau.